Olá pessoal, eu sou Fabrício ACB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, passei aqui para poder olhar a casa de Dona Maricota e olha só o que aconteceu. Caiu tudo, só que no caso derrubaram porque limparam o terreno todo. Provavelmente o terreno foi vendido e acabou destruindo a casa de Dona Maricota. Aqui pessoal, eu fiz três vídeos aqui, vídeos bem misteriosos e bem sinistros. E o último foi o pior, onde encontrei um morador de rua aqui. Eu também não sou o susto do nada, pessoal. Pessoal, eu vou fazer um resumo e vou mostrar como é que era essa casa aqui, Dona Maricota. Infelizmente, essa lenda acabou. A casa toda no chão. Ok pessoal, fiquem com o resumo aí das três gravações que eu fiz aqui nesse local. Tamo junto. Tchau. 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 Fala pessoal. Pessoal, Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, essa casa que eu encontrei é uma informação de um inscrito do canal. Olá, tem alguém aí? Tem alguém aí? Pessoal, me relataram aqui sobre essa casa. Essa casa aqui morava uma senhora, uma senhora idosa. E pelo que me passaram, essa senhora morreu aqui no local. Ela faleceu aqui dentro. Ela faleceu aqui dentro e foi velada aqui dentro. Ela foi velada aqui dentro. E essa casa, depois da morte dela, ficou abandonada. Pessoal dizem, pessoal que é freio contador do local, fala que essa casa aqui... Ela é mal assombrada. Ela ficou mal assombrada... Pela senhora. Que faleceu e foi velada aqui no local. A pessoa inscrito no canal, ele me falou que o nome da senhorinha... É um apelido, né? Que davam a ela de Dona Maricota. E foi velada aqui dentro. Eu vou ligar o K2 agora. Eu vou ligar o K2 para ver se tem alguma presença aqui no local já que me passaram. Porque essa casa aqui é mal assombrada. Aqui, pessoal, está tudo tomado de mato. Nasceu até uma árvore dentro desse cômodo. Aqui, pessoal. Olha, olha. Olha, nesse cômodo. Olá, Dona Maricota está aqui no presente no local. Olha, a presença aqui é muito forte. É verídico. Olha só. Impressionante, ó. São poucos lugares que eu percebo uma atividade tão paranormal assim. Ó, afastei, ó. Ó, afastei do cômodo e parou. Vou me aproximar. Dona Maricota, a senhora está presente aqui no local? Se aproxima do K2 novamente, como a senhora fez agora nesse momento. Esse aparelho aqui, ele vai identificar a sua presença. Isso aí, pode se aproximar. Ele não vai te fazer nenhum mal. Eu não estou aqui para confrontar. Só estou querendo uma comunicação com a senhora. A senhora está presente no local? Aqui já era um outro banheiro também. Aqui é um lavatório. Vaso. E aqui, acredito que ia ficar no boxe. Ó, aqui, pessoal. Aqui, o local, ó. Dona Maricota, a senhora está presente perto de mim? A senhora está presente aqui? Me responde através do K2? Que isso? Que isso? Oi, que... Meu braço, como é que está? Meu Deus do céu, respondeu. Pessoal, o espírito da dona Maricota está presente no local, pessoal. Aqui é aquela sala que eu mostrei. É uma sala e copa conjugada. Toda de pedra, ornamental. E aquela ali era a porta de entrada. Aqui, eu acredito que era o quarto. Ó, olha aqui. Ó, olha a presença. Está me acompanhando. Aqui era um guarda-roupa. Feito de alvenaria. Aqui não tem nada aqui dentro. Aqui eu acho que tem um outro quarto. Eu passei por lá. É um outro quarto. Cheio de... De caderno. De lixo aqui mesmo. Aqui também é a mesma coisa. Um guarda-roupa. Também de alvenaria. Estou mexicado aqui. Só vou dar mais uma olhada aqui em cima. Olha, ó. A senhora pode fazer algum barulho? O que é isso? Lá dentro... O que é isso? Lá dentro... O que barulho foi esse? Olha aqui. Olha aqui. Olha, maricota. A senhora está com raiva de mim que eu estou aqui dentro da sua casa? O que é isso? Um barulho tão bom. O que é que... Olha aqui. Olha aqui como é que está forte. Mora, maricota. Eu acho que foi aqui, ó. Foi aqui esse barulho. O que é isso? Mora, maricota. A senhora está com raiva de mim? Eu não estou aqui para confrontar a senhora, não. O barulho foi por aqui, pessoal. Foi por aqui, ó. Cara, eu sou aqui à noite, não é? Vai ser sinistra. Vou subir logo naquela escada. Aqui é um terraço, pessoal. Um terraço da casa. Olha a frente da casa. Lá, acredite se quiser, lá fora é uma rua. Passa carro o tempo todo. E olha só como é que ficou o local. Completamente destruído, ó. Completamente destruído o local. Pessoal, o local vale muito a pena vir outra noite, hein. Dona Maricota já se manifestou. Ó, o K2 aqui em cima também, ó. Está me acompanhando. Dona Maricota já se manifestou através do K2. Ó, está o tempo todo, ó. Você manifestou através do K2. E você manifestou fazendo um barulho enorme lá na cozinha. Olha aqui, ó. Especificava a caixa d'água. Ó, está o tempo todo, ó. Agora não para mais. Pessoal, eu vou voltar à noite. Não posso perder. Não posso perder esse local, não. Local muito interessante. Aqui, pessoal. Lá embaixo, ó. Para vocês terem uma ideia. Como é o terreno. Esse aqui é o terreno da casa da dona Maricota. Ali tem um pé de genipapo. Já está cheio de genipapo, já. Tem pé de banana. E tem um pé de mamão, ó. Aqui pertinho, ó. Para quem gosta de fazer um doce. Um ensopadinho de mamão, hein. Olha só. Impressionante. Dona Maricota. Eu vou voltar, tá? Estou arrepiado, pessoal. A presença dela aqui é forte. Dona Maricota, eu vou voltar, tá? A senhora quer que eu volte? A senhora quer que eu volte aqui? Aqui é, pessoal. É impressionante a reação do K2, ó. Pessoal, eu vou voltar aqui. Nessa casa aqui da dona Maricota. Vamos embora. Dona Maricota. Não me acompanha, não, tá? A senhora permanece no local. Eu vou voltar. Eu vou tentar fazer uma oração para a senhora à noite. Uma comunicação através do Spirit Box, tá ok? Fala, pessoal. Beleza? Eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou agora à noite. Na casa aqui da dona Maricota. Essa lenda aqui é cabulosa. Me passaram. Uma história aqui bem... Bem cabulosa, tá? E para piorar, pessoal, está chovendo. Olá? Dá licença. Estou gravando o vídeo. Pessoal, olha só o tanto que tem de mata. É tudo cercado de mata. Esse aqui está muito abandonado. Dona Maricota, dá licença. Pessoal, entrei e já estou todo arrepiado, ó. Ó, já estou sentindo uma presença já... Uma presença forte aqui. Uma presença escritual forte. O K2 está tranquilo, ó. Eu estou olhando para a rua. Estou preocupado que o bairro aqui não é muito... Não é muito favorável, não. Segundo ele me passou... Nossa, olha só... Olha, olha. Vou botar aqui em cima, ó. Olha. Vamos dizer que é brincadeira. Travou. Olha. Vamos dizer que é brincadeira, pessoal. Ó, não tem nada atrás do K2, ó. Eu estou completamente sozinho. Aqui também, pessoal. Logo... Ó, ó, ó. Aqui acendeu muito durante o dia, ó. Nesse quarto, ó. Ó. Já deu um pique aqui. Deixa eu diminuir o brilho da minha lanterna. Porque eu estou desconfiado. Que os espíritos não se aproximam a mim por causa da minha lanterna. Ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, pessoal. Ó, ó. Eu não falei. Eu diminui o brilho da lanterna, ó. Deixa eu diminuir mais um pouco. Tá com chuva e tá me lampeando. Chuva potencializa o poder espiritual do local. Os espíritos conseguem puxar as energias da natureza. Ó. Aqui. Pra potencializar, ó. Ó. E tá confirmando, ó. Ó. Que isso, cara? Que que é isso? Tem alguma coisa aqui? Tem sim. Tem. Pessoal, eu tive que diminuir um pouco o brilho da lanterna, tá? Eu vou subir naquela escada ali. Eu vou começar logo o split box. Eu não vou. Tô preocupado com o carro lá na rua. Olá. Tem alguma coisa presente aqui nessa casa? Tô preocupado com o carro lá na rua. Tô preocupado com o carro lá na rua. O que é isso aqui? Deixa o cabelo aqui. Olá. Tem algum espírito aqui no presente, no local? Pessoal, não vai dar para fazer o speech box não. Vou ficar devendo a vocês, está muito ruim. Não estou dando para ouvir nada. Eu não sei o que aconteceu. Eu testei o equipamento antes de sair de casa e não quer funcionar aqui. Acho que eu vi um vulto aqui agora, lá na frente, parada. Está até difícil aqui. Liguei vela. Acendi tudo. Eu vou fazer uma varredura aqui para vocês, pessoal. Deixa eu desligar isso aqui. Está falando. Está falando. Não estou entendendo nada. Você é um demônio? Se for, acende, se aproxima desse aparelho de mim. Não, desse aparelho. Você é uma entidade demoníaca? Você é um demônio. O que você está fazendo aqui nessa casa? Essa casa é sua? Acende mais uma vez. Essa casa é sua. Eu estou invadindo a sua casa? Estou? Você quer que eu vá embora? Você quer que eu vá embora? Olha, você não precisa me acompanhar. Eu vou embora. Por favor, não me acompanhe aqui. Meu Deus do céu. Por favor, não me acompanhe. Em nome de Jesus, você vai permanecer nessa casa. Estou ouvindo um barulho lá dentro da cozinha. Eu vou embora. Eu vi um vulto passando lá no banheiro. Eu vou embora, pessoal. Pessoal, não é. Eu não sei se é. Eu vi um vulto passando lá no banheiro, lá agora. Olá, pessoal. Eu sou o Fabício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou de volta aqui na casa da dona Maricota. Um lugar aqui muito assombrado. Achei que tinha alguém atrás de mim. Eu estou de volta aqui, pessoal. Eu estou passando aqui na frente. Resolvi dar uma parada. Para me ver como é que está aqui. Eu vou fazer uma gravação aqui, pessoal. Eu estou com troqueio de câmera, porque a minha outra câmera, ela não tem um... Ela não grava muito bem de noite. Então... Não sei como é que vai estar essa imagem dessa câmera ou outra câmera aqui, mas... Deve ficar melhor do que a minha ainda. Pessoal, a história aqui, pessoal. Um cheiro... Tem alguém aí? Oi? Um cheiro de fumaça. ... Dá licença. Oi? É um susto, cara! Chegou modesto. Chegou modesto. Cheguei. Isso. E aí, irmão? Beleco susto. Você mora aqui, irmão? Não estou aqui mesmo, só para ter uma experiência mesmo com relação aos animais. Está tudo mudando. Não só o ser humano, mas... Posso gravar você? Pode, pode. Deixa eu só diminuir. E aí, você pode dizer seu nome? Samuel. Samuel. Beleza, Samuel? Prazer. Fabrício. Eu faço um videozinho para o YouTube. Essa casa aqui, o pessoal fala que o negócio acendeu ali. Não, eu vou acender uma fogueira. Ah, por isso que eu senti um cheio de fumaça. Aí eu pensei, pô, tem alguém aqui. Por isso que eu perguntei. Você ficou até bolado, até se escondeu ali, né? É, porque o ser humano está mudando não só ele. Não, é. É violência. E o sujeito fica até meio escaldado. É meio escaldado, é isso aí. Por isso que você chegou... Humilde. Não, não. Pedi licença. Com quem esteja aqui no local. Coisa que está faltando, ser humano, simpatia, humildade. Isso. Tranquilo, beleza. Meu irmão, valeu atrapalhar o senão? Não, está doido. Valeu atrapalhar o senão? Não, está doido. É porque diz, sabe o quê? Que aqui um colega meu mora aqui na frente. Um xará meu. Falou que aqui antigamente morava uma senhora. Que o nome dela era maricota. Ela morreu aqui dentro. Inclusive até o irmão dela também faleceu. Aí foi velado. Naquela época velava pessoas aqui dentro. Aí fui velado. Mais mata assim, mais fechado. Sei, sei. Os répteos. Mais árvores. O sujeito tem aquele... Aquela faculdade de biologia no habitat dele natural. Aham. É uma coisa estudar a biologia deles. Preso em cativia. Entendi. Aí num ambiente livre assim, o sujeito passa mais intimidade com a herdade. Entendi. Na questão de... De assombração. Continuei conversando com o Samuel, sem perceber que a câmera havia parado de gravar. Ele me contou sobre sua experiência de vida e coisa e tal. No final eu ofereci uma ajuda, ele aceitou, então dei dinheiro para ele comprar alimentos. Antes que alguém o julgue, o Samuel aparenta ser gente boa. Em nenhum momento me senti ameaçado por ele. Foi eu que invadir seu espaço. Vou voltar lá para levar mantimentos para o Samuel. Se ele ainda estiver lá. Para que você seja feliz e iluminado, faça sempre o bem ao próximo. Não tente ser melhor que os outros e chegar ao limite do céu. Faça o bem ao próximo e que o céu seja o limite. Abertura 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 Abertura